Hoje, Parintins completa 166 anos de fundação e as programações para comemorar a data estão acontecendo desde o fim de semana, claro, com muito boi-bombar. E a festa continua nesta segunda-feira. A programação começou com a décima edição do Festival de Toadas e contou com a participação de compositores dos bumbais Garantir e Cabre Show. Por este palco vão passar as estrelas do Festival Folclórico de Parintins, como Davi Assayag, Israel Paulaim, Edmund Oran e Sebastião Júnior. Mas quem vai fechar a programação dos 166 anos de aniversário de Parintins, depois do canto do Parabéns, são os artistas Wanderlei Andrade e Valdo César. Olha, são 166 anos de fundação de Parintins, mas já passamos bastante, estamos trabalhando para conquistar mais investimentos. Parintins é conhecida nacionalmente pelo Festival dos Bumbais em junho e também pela Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo, quando é realizada a tradicional Romaria das Águas. E hoje, dia dos professores, profissionais da área da educação fizeram uma manifestação no centro de Manaus. Eles pedem o pagamento do Fundeb e também a valorização da categoria. Vários cartazes pedindo a valorização da categoria foram pendurados na Praça da Polícia. Faixas também foram usadas no protesto. Cerca de 70 profissionais da educação se reuniram para pedir o pagamento do abono do Fundeb, que desde a última greve, em abril deste ano, não foi pago para alguns profissionais. Segundo a presidente da Vanceg, o atual governo diz que é uma lei federal que não obriga o pagamento do Fundeb para outras categorias da educação. Apenas professores e pedagogos teriam recebido o abono do Fundeb. A nossa categoria sempre foi desvalorizada. Na realidade, nós não aparecíamos. Nós éramos tipo que funcionários fantasmas. Era assim que a gente se sentia, à margem desse governo. Merendeiros, vigilantes, serviços gerais e profissionais da área administrativa questionam o pagamento. Para eles, a área da educação não é composta apenas por professores e pedagogos. E que a desvalorização por parte do governo é grande. Nós estamos aqui com um ato manifesto de falar ao governo o total descaso que ele tem para os demais servidores da educação. Os protestos vão continuar até que o abono do Fundeb seja pago aos servidores. A data é de protestos e também de boas histórias. Hoje nós vamos conhecer professores que fazem a diferença por meio da dedicação aos seus alunos nas salas de aula. A Niki é professora há 13 anos. Ela trabalha em uma escola de educação infantil na zona sul de Manaus. Aqui são 26 alunos e eles expressam o amor que sentem por ela. Porque ela é legal. Gosto muito dela. Ela é uma boa professora. Eles são alunos do primeiro ano e com a Niki, aprendem ao mesmo tempo que se divertem. Ela faz questão de envolver todos os amigos e conhecidos em campanhas nas redes sociais, sempre que precisa de doações para agradar os alunos. Além da minha profissão, eu acredito que é um sacerdócio. A gente tem aquela missão de não ser só o professor deles, mas ser várias profissões em uma. É orientar, educar. Está sempre assim, acompanhando de perto e está naquele corpo a corpo com a família também, com a parceria. A Niki tem nas mãos uma grande responsabilidade. Nessa faixa etária, as crianças estão em formação. Ela trata seus alunos com muita transparência, conversa com muita clareza. O que ela quer, de verdade, é educar as crianças para um futuro melhor. Eu acredito que a educação é o direito de todos, então é muito triste quando a gente vê uma criança fora da escola, essa desigualdade. Então eu espero que possa ser ofertada escolas para todos, vagas, escolas climatizadas, com recursos. Essa outra professora tem 17 anos de magistério, trabalha em uma escola do ensino fundamental e também em uma faculdade. Matemática é o que ela defende e passa aos alunos. Criatividade é um dos destaques para a profissional. A professora Ramina criou o aplicativo Tudo para testar a agilidade do aluno, envolvendo os números, a matemática. É o TN, Triângulo Numérico, que trabalha a propriedade da comutatividade e associativa da adição, criado com recursos próprios para facilitar a vida dos seus alunos. Nós temos um trabalho primordial, importante para a sociedade. Então, como professora, eu tenho a motivação de querer trabalhar com os meus alunos, tanto eles do ensino fundamental quanto do ensino superior, que eu também trabalho. Então, assim, fazer com que eles aprendam, na verdade, com prazer. É, elas são exemplos de professoras, educadoras e, acima de tudo, além de criativas, são trabalhadoras e compromissadas com o futuro da nação. A polícia ouviu hoje alguns dos reféns que estavam na loteria, que foi assaltada no último sábado na Zona Leste, aqui de Manaus. Os corpos dos assaltantes mortos na ação foram enterrados nesse domingo. Já os funcionários da loteria, infelizmente, ainda não voltaram ao trabalho. Eles se recuperam dos momentos de pânicos vividos há dois dias. Seu Antônio ainda se recupera do que viveu no sábado. Ele ia sacar dinheiro na loteria quando os assaltantes chegaram, mas conseguiu escapar. Aí eu larguei o cartão lá. Eu ia tirar um dinheiro, que eu vou viajar hoje para Belém, já está comprado a passagem. Aí eu fui tirar mais uns 200 reais e foi a hora que eles chegaram. Como foi que o senhor conseguiu sair? Correndo. Saí correndo, só Deus que me livrou o meu. Jesus. Eles entraram por uma porta e o senhor saiu pela outra? É a outra. É a Deus que me dá escape mesmo. Esse vídeo mostra o momento em que os assaltantes invadem a loteria. Seu Antônio é esse de boné azul, que sai no meio da confusão. Eles chegaram muito rápido e atirando, aí eu saí pela outra porta. Assim como ele, pelo menos mais dois conseguiram sair. Quem ficou na loteria foi usado como escudo pelos criminosos. Durante a negociação com a polícia, alguns reféns acabaram liberados. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou minha filha. Ai, ai. Toda a área foi cercada por policiais. A avenida, fechada. Como mostraram os repórteres Valdir Adriano e Rudivan em Lima. Meia guarda, baixa rapidamente. Fica só com câmera aqui. Tá vendo câmera aqui? Câmera maior? E depois de quase três horas de negociação, os assaltantes decidiram sair. Usaram os reféns como escudo. Eles atravessaram a avenida e subiram esta rua. Juntos, eles percorreram cerca de um quilômetro e meio. Passaram por essa rua, uma das mais movimentadas do bairro. Segundo a polícia, todos os assaltantes conheciam a região. Foi nessa esquina que houve troca de tiros. Os policiais conseguiram balear um dos assaltantes. E o escudo humano se desfez. Eram 12 pessoas na frente daqueles homens ali que estavam drogados, que pediram droga. Por isso que a gente tem essa relação, né? Da questão de estarem drogados. Eles queriam continuar naquela forma que eles estavam inicialmente. Esse policial estava na ação. Ele se protegeu atrás da viatura. No momento eu estava tranquilo. Eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Que me deu tranquilidade. Deus me deu a tranquilidade para conter até chegar apoio e esforço. Eu só estava ali ajudado, orando por Deus e pela minha família e pelo mais próximo. A dona Vanusa foi uma das reféns. Ela estava no escudo humano. É essa de verde, ao lado do marido. Eles foram à loteria pagar uma conta. Nós conseguimos sair com eles, eles no meio da roda. No meio do cordão humano. Atravessamos, pegamos a marginal. Seguimos a marginal. Primeira rua esquerda da marginal, entramos. E a gente sempre protegendo eles. Gritaram para a gente não soltar, não se largar, né? Ficar bem juntinho, que era para proteger eles. Entendeu? E a gente seguiu, seguiu. E bora, corre, anda, anda rápido, anda rápido. Ela conta que um dos momentos mais tensos foi durante a troca de tiros. Tudo foi muito rápido nessa hora. Muito rápido, porque os tiros que atiraram, que pegou neles, que acertaram eles, acredito eu que veio de cima. Que foi tudo muito rápido. Então, a partir do momento que eu vi, nós sentimos e vimos que eles já estavam no chão, a gente também se jogou. Quatro criminosos morreram e um acabou preso. A polícia ainda não divulgou o valor em dinheiro recuperado da loteria. Todas as armas usadas no assalto foram apreendidas, assim como um galão de combustível usado pelos criminosos e abandonado no local. A loteria não abriu nessa segunda-feira. Graças a Deus que nenhum refém se feriu, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode nos acompanhar pelo Portal em Tempo, nas nossas redes sociais também. Uma ótima noite pra você. A gente se vê amanhã ao vivo, às 5 para as 6. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho